Compra e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo terceiro da nossa série de Game Dev Tycoons Se você é novo no canal ou não viu o começo, é o seguinte, isso aqui é um jogo onde a gente começa no passado em uma garagem desenvolvendo games E a nossa empresa vai crescendo, 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 a gente vai desenvolvendo games, games, games E é o seguinte, há muito tempo atrás eu parei essa série, eu preciso muito pedir desculpa pra vocês Por que que eu parei? Porque na época eu tava com aquela história de chroma key e tal E aí eu desisti do chroma key, eu peguei um pouquinho de trauma daquela época Mas a real é que o problema não era o jogo, era o chroma key Então eu dei uma, sei lá, fiquei traumatizado Mas estamos de volta e deixa eu mostrar, explicar mais ou menos pra vocês aqui como é que está a empresa patifaria de games A gente lançou alguns bons jogos, a gente teve nossos grandes sucessos No caso teve, deixa eu ver, quem que foi o nosso grande sucesso aqui no Fallout foi uma fara A gente teve o Final Fantasy 1, que bugou, foi pra Playstation, tá? A gente lançou o Final Fantasy 1 A gente teve alguns jogos bem ruins, tipo Resident Evil e tal Eu queria realmente pegar aqui quais foram, nossa, Patife estilista foi terrível Ah é, a gente teve o Super Patife World pra Super Nintendo, foi o nosso primeiro grande jogo A gente teve alguns outros bons jogos, tipo Patife City, que é uma versão do SimCity Só que do Patife, né, que foi o nosso primeiro grande clássico, Patife City Então a gente teve o Mario Bros também, que foi muito bom A gente teve o Odalus, né, o Odalus que é um jogo de RPG aí Que é um jogo que eu gosto muito e que eu trouxe aqui pra também E também foi um grande sucesso de vendas Então a gente teve alguns bons jogos aí, simuladores e tal Eu estava acreditando muito no Pokémon, mas não deu certo E eu acho que vai ser o próximo lançamento que eu vou fazer, na real Deixa eu ver como é que foi o lançamento do Pokémon Red Ó, o nosso Pokémon Red foi bem fraco mesmo História alternativa RPG, não sei Então a gente tá com 663 mil de verba, o que é uma grana ruim As vendas de Patife Ninja não foram muito boas Mas a gente tá desenvolvendo uma nova engine melhor Mas eu preciso fazer um jogo básico agora Porque a minha verba não tá muito alta Então a gente precisa apostar em algo, em alguma plataforma Que não esteja um tema novo, sei lá Vamos ver que tema que a gente consegue descolar aqui Antes de qualquer coisa Deixa eu ver, aliás, o teu ponto de pesquisa Tenho É uma coisa que eu gosto muito é de pesquisar tema Nossa, você fala Caralho, Patife, para de pesquisar tema e tal Mas eu gosto, diabos Eu preciso... Não é criar sequência, é criar engine Deixa eu ver Não, não é engine Eu preciso pesquisar Como é que vai pesquisar? Pesquisa aqui, ó Pesquisa De novo o tema A gente tem o tema escola, ovni, vocabulário e romance Cara, ovni, ovni Tem algum jogo de ovni Os jogos de Alien normalmente não são bons, né Escola também não Vocabulário não Romance não Puta que pariu, tá foda Então eu não vou pesquisar tema não A gente tem alguns temas legais Tipo patch virtual Pós-apocalipse Que tal Cyberpunk Prisão A gente pode fazer um The Escapes Será que a gente consegue fazer um The Escapes, velho? Um The Escapes de maneiro Deixa eu ver se a gente consegue pesquisar alguma coisa aqui A gente pode evoluir os gráficos Mas eu acho que vai ficar muito caro Eu não acho que tem Editor de níveis Cara, a gente vai fazer um The Escapes Essa é a real E vai ser isso aí Puta, vai ser o The Escapes Então a gente vai pesquisar agora Ah, vai ter G3, velho A gente vai fazer um stand pequeno na G3 esse ano Porque o nosso último lançamento não foi muito bom Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um The Escapes Um Patchescapes, né Então vai ser um jogo baseado em The Escapes Vamos lá, então Vamos criar Deixa eu ver Que engine que a gente pode usar pro The Escapes A gente pode usar Não precisa de gráficos 3D O 2D V2 tá bom A história linear não precisa nem de cinemática Salvar o jogo é importante Tutoriais é importante Melhor experiência do usuário é importante Progressão seria importante Mas eu acho que editor de níveis é mais importante Mundo aberto é importante Ciclo de noite é importante Caralho, tudo aqui é importante, né Melhor experiência do usuário eu acho que eu vou tirar Tutoriais é necessário Talvez progressão fosse também importante, velho Pra um The Escapes Puta, cara Eu precisava me ver Puta, vamos arriscar Vai, foda-se Eu vou arriscar muito da minha grana isso aqui Patifescapes Então vai ser o Patifescapes A gente vai criar uma engine exclusiva pra ele Há uma clara tendência por jogos de RPG O que pode fazer é tentar lançar uma versão RPG do The Escapes Patifescapes tá fora do mercado Não gerou muito dinheiro O que é bem triste A gente vai, acho que precisar de mais um empréstimo Hoje lançou o Nintendo 64, velho A nossa convenção na G3 foi bem ruim mesmo Até que teve bastante gente e tal Mas eu não tô esperando muito disso aqui não A G3 seria a E3, vocês entenderam Não entramos no top 100, beleza Foda-se Não é meu plano mesmo Acho que pra entrar no top 100 de uma G3 A gente tem que ter uma verba aí de uns 10 milhões tranquilo, né A gente vai investir num marketing mais simples pra esse jogo aqui na real Porque eu acho que a gente criou uma engine legal, The Escapes Se a gente fizer um jogo básico e vender bastante A gente pode criar uma sequência dele Vamos lá então A gente pode criar um novo jogo Vai ser o Patifescapes É um jogo pequeno O tema dele é de prisão, certo? O gênero dele pode ser RPG Eu não vou colocar RPG porque nunca dá certo isso Eu vou colocar simulação É simulação na prisão A plataforma a gente vai desenvolver pra PC Acho que PC hoje é PC é uma plataforma bacana, velho A gente tá ligado que funciona bem A nossa engine vai ser a Patifescapes E a gente vai ver o que acontece Eu vou investir no marketing Os gráficos dele vão ser dois DV2 E aí com o tempo a gente vai colocando mais melhorias nesse jogo e tal Progressão de personagem eu acho muito importante Tutorial também No The Escapes eu acho importante A história é bem mais ou menos no The Escapes Agora a jogabilidade e a engine são muito importantes A engine vai ser um pouquinho menos ainda que a jogabilidade A história eu tô ligado que não é nada importante no jogo desse de prisão A gente foi preso, foda-se The Escapes a ideia é fugir Vamos ver se The Escapes tem potencial Editor de níveis é muito importante pra aumentar a jogabilidade dele Diálogo, foda-se Absolutamente foda-se Darn dos níveis é extremamente importante Inteligência artificial é importante mas nem tanto Beleza, tá aí o nosso investimento A expectativa que tá gerando nele mesmo sem marketing tá sendo boa A gente vai fazer um marketing desse jogo aí em revistas Pelo menos revistas de games aí Enquanto ainda é famoso, né O jogo tem que ter ciclo de noite Mundo aberto é mais ou menos Mas eu vou deixar, vai, foda-se É importante que vai valorizar Som é bem mais ou menos Gráfico é... Puta, gráfico eles tão falando que não é tão importante Vamos aumentar som Nossas pesquisas mostram que gráficos não são tão importantes Ok Que design do mundo no caso não é tão importante Design do mundo realmente não deveria ser Ok, vai ser mais ou menos equilibradinho ali O trampo todo igual A gente lançou uma campanha A expectativa não tá muito alta O que a gente vai depender do review das empresas Vamos só deixar consertar os erros Pra não lançar o jogo bugado É, eu acho que assim A gente até que mandou bem, né A gente criou uma engine única pro jogo Então acho que no geral Esse jogo tem um potencialzinho bacana Eu não quebrei nenhum recorde Mas eu ganhei bônus de combinação Vamos ver o que vai acontecer Vamos lançar esse jogo, velho Eu tô com a verba negativa em 2000 Ah, isso aqui vai definir o futuro dessa série, jovens Essa avaliação Puta, é um jogo mediano Caralho, 10 ali travou só pra assustar Ó, amei Rolou um review bom ali da Informed Ó, rolou um review bom da Game Hero Ok, vai gerar uns 500 mil aí de lucro Ahn, o foco em inteligência artificial serviu muito bem Ok A gente precisa fazer um grande investimento Se a gente quiser ter um grande lucro Essa é a verdade O Nintendo 64 saiu agora no mercado Ele bate com o Playstation 1 de frente Eu posso lançar o Banjo e Patife Ou Patife Kazoi É interessante Lanço com gráficos 3D Ahn Aventura? Um jogo de aventura Se torna a alternativa aventura Puta, vendeu pouquíssimo Tá, o Super Nintendo vai ser retirado do mercado Cheguei alguns fãs e ganhou uma grana Cara, dá pra fazer Esse Brother aqui precisa de férias Vai tirar férias, amigo O Sipmire Patife Escape segurou um pouquinho Agora, o foda é que assim Eu não vou conseguir investir numa engine Isso que é uma merda Eu preciso lançar um jogo simples, mano Um jogo simples que me dê um lucro absurdo Ahn Quais engines que eu tenho? Deixa eu ver como é que são minhas engines Eu não consigo ver minhas engines Isso que é um problema Eu precisava criar uma engine de gráfico 3D Eu não sei se já tem uma Isso que é uma merda Vamos salvar o jogo Não precisa de tutorial Não precisa de progressão do personagem Não precisa de editor de nível Não precisa de mundo aberto Não precisa de ciclo de noite Isso que é legal Eu preciso do gráfico 3D O que é barato Uma história linear e uma cinemática simples O que me encareceu bastante Salvar o jogo E só, velho Essa é a real Vai ser o Patife e Kazoi A gente vai criar um jogo de aventura Deixa eu só criar essa engine do Patife Eu tô criando a primeira engine Eu gosto de dar característica a cada jogo O certo é eu criar uma engine muito foda E desenvolver ela, sabe? Mas eu acho que... E usar só ela O Super Tese não é mais suportado Eu fiz 3 milhões com ele Patife e Kazoi está concluída Então agora a gente vai criar um novo jogo Que vai ser o Patife e Kazoi Kazui O tema dele é História Alternativa O gênero dele é Aventura História Alternativa é o ideal mesmo? Acho que sim É ideal mesmo História Alternativa, Aventura A plataforma dele vai ser o Nintendo 64 Que eu não tenho licença, velho Então vamos lançar pro concorrente A gente vai lançar pro... Pro Play System Pro Playstation A gente vai vender... É praticamente vender a Rare Pro Playstation Os gráficos deles vão ser 3D 70 mil bicas no rabo E foda-se Cara, a minha esperança é esse jogo Eu tô meio que apostando tudo nele Jogabilidade alta História alta E engine alta Precisa ser tudo bem equilibrado Precisa ter história linear E cinemática simples Eu vou investir ou não vou investir em marketing Nesse jogo? Espero que as revistas sejam suficientes pra vender ele Oi, sou o Roland Kindle Smash Sobre que a Pati Feliz tá trabalhando no novo jogo Você estaria disposto a compartilhar algumas informações Sobre o seu projeto atuário e dar uma entrevista Porra, com certeza eu quero dar uma entrevista sobre ele Qual a sua expectativa? Você acha que ele será um sucesso? Eu acho que ele vai ser um... Eu posso ser modesto Não, eu acho que ele é um sucesso Obrigado pelo seu tempo Foda-se, eu fui um pouco arrogante Mas eu não posso falar Ah não, acho que o meu jogo vai ser mais ou menos Ok, diálogo é mais ou menos Não precisa de nada Inteligência Artificial é bem pouco O design dos níveis precisa ser bem bonito, né? Banjo Cazuera é um jogo que enche os olhos Assim, ele é todo bem legal Nossa verba tá acabando Não tem nenhuma forte tendência no momento O que é bom A expectativa do jogo tá altíssima Eu não tenho praticamente dinheiro nenhum pra investir nele Mas eu vou investir Puta, tudo num nível equilibrado Eu quero som, eu quero gráfico, eu quero design Ok Cara, esse jogo tem que vender bem Eu vou entrar no vermelho de novo com a minha empresa Será que vai me salvar? Pati fica azul aí Puta, design e tecnologia é terrível, né? Eu tô com muitos pontos de pesquisa Mas eu não tenho como investir em pesquisa Pedir a liberação do código fonte De uma das nossas engines mais antigas Do Super Mario Fazer certamente satisfazer os fãs Mas vendo que nós trabalhamos muito nessa engine Poderíamos tentar vender licenças de uso com isso E ganhar algum dinheiro Não, eu sou totalmente contra isso Pode distribuir E eu acho que a empresa tem que trabalhar assim Eles vão fortalecer a nossa engine Essa é a verdade Beleza E vamos lançar esse jogo aqui Vamos ver o que acontece Agora eu posso pesquisar a som estéreo Que é interessante E vamos ver se começa a rolar dinheiro, velho No geral, eu ganho um mil fãs E nos custou dois... Puta, velho, caralho Eu tive que pagar pra abrir a minha engine Puta, pera Pati fica azul e chegou as avaliações Ih, desastre Desastrinho Material de lixo A gente vai falir, velho A gente vai falir muito Muito ruim Pati fica azul e foi muito ruim Foi muito ruim A gente não vai vender nada Só porque a gente tem fãs A gente vai conseguir vender alguma coisa Mano, já vamos vender Vamos criar uma sequência agora Qual o nosso melhor jogo aqui Acho que a gente vai ter que fazer um novo Final Fantasy Na moral Vamos fazer um novo Final Fantasy Vai ser o Final Fantasy 2 Final Fantasy Nossa, tem que fazer muito rápido Porque eu vou falir Essa é a real Vai ser um jogo pequeno História alternativa RPG Pra Playstation Eu não lembro qual engine que a gente usou da primeira vez A Pati fica azul e é terrível A Pati fica escapist É uma boa engine Eu vou usar a Pati fica escapist Ai, a gente vai fazer com gráficos 2D em V2 Cara, minha empresa tá falindo Essa é a real Vai ter salvado o jogo, tutorial e progressão Porque é um RPG, né Não tem como deixar menos que isso História tem que ser investida A engine pode ser mais simples Jogabilidade, história Não é RPG, né RPG pode ser mais simples Ah, não Mas jogabilidade tá importante ali História é mais importante que tudo Eu vou falir Na moral, acho que eu vou falir Prevendo que ele seria um enorme sucesso O jogo que está no mercado Precisa de uma lição pra ser humilde Nossa, me fudi Vamos lidar 421 mil Que deve tirá-lo da zona de perigo Mas em troca você deve se comprometer Ok Eu vou aceitar o empréstimo Porque senão eu vou falir Eu devia ter investido mais Aliás, se eu soubesse que eles iam oferecer o empréstimo Mas tudo bem Não vai ter editor de níveis O design é importante O diálogo é importante A inteligência artificial Bem mais ou menos Porque é um RPG É bem básico, né Só a inteligência saber que golpe usar em cada personagem é o suficiente Não é mais uma revolução no mercado esse jogo O design do mundo tem que ser alto O gráfico tem que ser bacana E som bem mais ou menos que é um RPG Mundo aberto e ciclo de noite é interessante Som básico Foda-se E os gráficos com uma qualidade bacana A gente vai ter agora uma convenção de jogos Mais uma G3 O problema da G3 é que meu último jogo foi um desastre Eu não tenho dinheiro pra investir Então assim, vai ser um stand pequeno E rezar pra ser o suficiente pra causar empolgação no Final Fantasy 2 É uma sequência E sequência é bacana Eu não vou investir em marketing Porque eu vou deixar sobrar um pouquinho de dinheiro O negócio agora é torcer Tecnologia e design foi bom Acho que eu vou ter uma nota média Tenho muitos pontos de pesquisa Mas não tenho tempo e dinheiro pra fazer pesquisa Então isso é um problema Beleza, foi um novo recorde em design Tecnologia não Tecnologia foi básico Ramificação de história e árvore de diálogo Isso é interessante Nossa, Patife e Kazoi foi um desastre Ó, a gente tá com um stand pro Final Fantasy O que é interessante também pras vendas do jogo Não tanto quanto eu queria na real Mas enfim, eu acho que talvez ainda tenhamos chances Teremos problemas Vai filho, fecha Tá, não ficamos entre o top 100 Eu já imaginei que isso fosse acontecer Chegou as avaliações do nosso jogo Muito agradável da Stargames A Stargames é chata Joguei por dias a Informed, ok Não teve nenhum 10 Mais uma nota 8 Quase perfeita da Game Hero, ok E mais uma nota 9 Mais, por favor, da All Games O pessoal é viciado em Final Fantasy Essa é a grande verdade E agora vai começar finalmente a entrar dinheiro A gente vai sair um pouco do vermelho A gente pode lançar mais uma sequência Eu acho que isso vai ser um segredo pro sucesso Estando atualizados Puta, a gente vai ter que investir, velho Sim, a gente vai ter que investir A gente vai ter que atualizar os computadores Caralho, olha que da hora Ficou louca Pô, ficou bonitão, velho Ficou bonitão Ok, eles gostaram do impulso Que a gente teve de desenvolvimento O Vena anunciou Que seria o Dreamcast, né Tá, mas eu tô cagando Eu não quero investir no Dreamcast Dreamcast foi um desastrinho No mercado de games Então eu acho que assim Sequências, velho Nosso nome pra um bem maior A partir de hoje Nós oferecemos desafios Desenvolvimento de jogos diferentes Ao longo dos anos Onde os desenvolvedores ao redor do mundo Podem competir uns com os outros Tá, então a E3 Tá com uma nova tendência aí Quem escreveu a história de Final Fantasy 2 Provavelmente ganhará um prêmio por isso Simplesmente um dos melhores jogos Eu já joguei Roland Kish da Smash Caralho, foi um review foda, hein, velho Foi um review foda A gente conseguiu sair do vermelho pro pouco A gente precisa lançar mais uma sequência Essa é a real A gente vai lançar a sequência de mais um sucesso Deixa eu ver qual foi o nosso grande sucesso aqui O nosso Patife em Ninja não foi muito bem Fallout foi mal também Resident Evil foi mal Patife de Ninja foi... Super Patife World Super Patife World Vai ser Super Patife Bros Nossa, a gente vai investir médio nele Artes Marciais e Ação é a nossa estrutura A gente vai desenvolver ele para o Playstation Que hoje é 20% do mercado, certo? E a engine dele vai ser a nossa engine Patife Escape Acho que é uma boa engine de novo pra gente investir Ela mesmo, vai ser o Patife... Nossa, vai ser um baita jogo, velho Eu acho que tem potencial A gente tá com a moral alta A gente vai colocar gráficos 2D V2 nele E vamos ver o que essa engine vai conseguir desenvolver aí, velho Ó, como é um jogo médio Cada pessoa tem que cuidar de uma das funções do jogo, certo? A jogabilidade tem que ser alta História e missões pode ser bem foda-se E a engine tem que ser alta Não tanto quanto a jogabilidade O Sipmeyer, ele é bom em desenvolver tecnologia Melhor do que eu Então ele vai cuidar da engine Eu vou cuidar do... Daqui e do... Daqui Ok Beleza, é um investimento alto esse jogo Vai ser um jogo que a gente tá acreditando que pode ser um sucesso, velho Já tá gerando expectativa por ser uma sequência? Puto, o segredo tá nas sequências por enquanto A gente precisa lançar grandes jogos Mas acho que o ideal é investir nas sequências O Final Fantasy gerou um milhão em renda Ótimo Foi um puta investimento Então é bom que ele tenha rendido mesmo Inteligência artificial aqui é importante A gente não vai colocar editor de níveis A gente vai descer um pouquinho o design de níveis E um pouquinho o diálogo Então o Patife vai cuidar da inteligência... Não, o Patife vai cuidar do diálogo e do design Enquanto o Sipmeyer cuida da inteligência artificial Editor de níveis eu acho uma besteira grande Os investimentos estão pesados A gente tá indo razoavelmente bem até Recentemente uma clara tendência por jogos de RPG Foda-se, né? Já não é RPG que eu estou desenvolvendo Pau na bunda Vai vender menos por causa dessa tendência do mercado Isso é ruim A tecnologia não inovou Eu preciso criar uma nova engine A gente vai colocar sons básicos no jogo? Investimento em som precisa ser bacana Gráfico bacana O Patife tá sobrecarregado Eu preciso colocar o Sipmeyer pra fazer mais coisa O Sipmeyer vai cuidar do som e do design Enquanto o Patife vai cuidar do gráfico Nossa, os caras estão muito sobrecarregados O jogo médio pra duas pessoas é muita coisa, mano Que merda Eu tô meio preocupado Acho que não deu muito certo Eu não devia ter lançado o jogo médio Devia ter lançado o jogo pequeno de novo Puta, agora até arrumar todos os erros vai ser foda Vamos deixar eles arrumando todos os erros do jogo Esse aqui vai ser o último lançamento de hoje Vamos ver qual tem... Ai, caralho Eu não superei nada Nem tecnologia Nem a expectativa Nem design Caralho Eu devia ter aproveitado que eu tava com o dinheiro pra pesquisar E fazer uma engine nova Me fudir, mas tudo bem Vamos lá Eu gosto de criar uma engine pra cada jogo Tá, a combinação é nova É sequência Tem um potencial de venda alto Por mais que seja decepcionante Acho que a tendência é que venda bastante O Sipmeyer teve um aumento de 12 mil salário Beleza, a empresa já não tá no vermelho o suficiente Ai, é agora, galera Não quero ver Nossa, desastre Não podia ser assim Ai, que merda Tá Eu preciso manter a empresa no azul Eu preciso criar uma engine nova E eu preciso dar dica de vocês Deixa aí no campo dos comentários A empresa não para de crescer A gente tá com bastante ponto de pesquisa Ah, foi de forma moderada Mas é uma sequência, né, velho A sequência, em teoria, vende bem O pessoal recebeu bem o jogo Tá, a gente vai ficar no azul ainda Então, pro próximo vídeo A gente vai criar uma nova engine Me deem dicas Eu quero saber o que a gente pode pesquisar Pra melhorar Se você gostou do vídeo Se quiser mais Não esquece de deixar o seu joinha Seu favorito Muito obrigado Por ter leitado até aqui Abraço do Pati E até a próxima E valeu